mas antes do vídeo começar se você acabou de conhecer o canal já se inscreva e também deixa seu like agora sem mais enrolações bora começar o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau!